E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí de My Summer Car. Rapaziada, pra quem lembra, né? Episódio passado, a gente começou o rally e não terminou. O carro quebrou. Por quê? Eu não sei. O carro tava inteiro, tava tudo funcionando certo. E do nada, o carro resolve quebrar. E eu não sei por que que isso aconteceu. Só sei que é o seguinte, né? Desbielou o carro. E pra piorar, né? Foi esse pistãozinho quebrado e assim por diante. Também acabou, né? Que quando a gente tava indo fazer o resgate dele, a gente acabou morrendo. Lembrando que a gente tá no dia do rally, então, né? Opa! No dia do rally as coisas são um pouco perigosas aqui. Não é muito de boa andar. Mas a gente tava indo fazer o resgate do nosso carro pra levar pro nosso mecânico. E é o que nós vamos continuar a fazer, né? E tentar consertar o carro o quanto antes pra no próximo a gente já poder participar. Antes que tenha que ser feito mais uma inspeção. Que, cara, como eu odeio ter que fazer o negócio da inspeção, velho. Ó, o negócio da inspeção. Tira qualquer um do sério. E ele tá lá perto da vovó, o carro. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? De deixar aquele dedãozão no like. Dedão no like nos ajuda muito, manos. Muito mesmo. A dar engajamento nos vídeos, né? Ajuda bastante aí na divulgação do canal também. E o canal... Tá bem fraco de visualização, galera. Por isso que eu baixei também a quantidade de vídeos. Porque não tava valendo trazer aquela quantidade absurda, né? De vídeo todos os dias. Sem as visualizações aumentarem. Então, assim, quando... À medida que as visualizações forem aumentando, eu vou trazendo mais e mais conteúdo aí pro canal, tá? Então, bora lá. E aí tá o nosso carro. Tem que rebocar ele até o mecânico. Agora vai ser um perigo. E nós ainda estamos no momento do rali. Eu não quero passar por cima do meu negócio ali, não. Vou deixar aqui de canto. Nem vou desligar, na real. Aqui agora vem a parte... Perigosa. Até fechar a porta. Cara. Nosso carro tá sem uma batida, sem um amassado. E eu não sei porque que carga d'água ele foi quebrar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o motor inteiro. Vai ser o jeito, rapaziada. Se eu trocar só o que quebrou, não vale a pena, não. Aí fica... Um defeito as outras partes. Aí vocês já viram, né? Tá, eu acho que eu vou ter que empurrar o carro pra lá, né? Cara. Não sei como é que eu vou fazer isso, não. Esse carro vai acabar descendo. Ah, já sei. Eu vou pegar. Vou chegar mais de ré ali mesmo. Deixa aí. E... E... Ah, aí, ó. Essa é a câmera que eu tava procurando. Vamos encostar. Ah. Bem, não adianta botar aqui, sim, né? Pronto. Refreia. Vamos chegar assim, ó. Bem pertinho. Aí. Tá. Deu um tostão, beleza. Vamos puxar aqui. Vai ser um pouco ruim de fazer isso aqui, porque é o seguinte, né? Ué. Remova a corda do para-choque. Não, não quero. Ah, tá. Peguei. Não. Cadê? Onde é que eu ponho o para-choque? Onde é que eu ponho a corda nisso? Só que falta esse carro, não dá pra colocar o guincho. Ué. Pera aí. Não. Remove a corda. Ih, ferrou. É que esse carro não tem... Ah, lá, ó. Ali. Pronto. Ah, é na lateral, velho. Meu senhor. Tá, já tô sem aqui. Beleza, tá sem. O carro também tá desengatado. Agora o detalhe é o seguinte. Será que eu volto ou será que eu vou em frente? Eu não sei o que seria mais rápido. Porque ficar aqui com esses caras pilotando no rali, velho. Ah, aí é tenso. Agora eu não sei. Bom. Qualquer jeito. Nós já tamo no... Uh-oh. Fala sério, não tenho força pra sair daqui? É isso mesmo? Ah, pega no asfaltinho e ele vai. Nossa. Mas as rodas do Satsuma tão girando, né? Então. Cara, isso tá perigoso, velho. Olha o perigo aí, ó. E Satsuma vem todo torto atrás. Aí eu quero ver. Tá, mas pelo menos ele tá bem grudadinho ali. Vou tentar andar um pouquinho mais rápido. Ih, vai dar ruim. Ah, vou acabar despedaçando o carro. Novo em folha o meu carro. Ele vem empurrando, ó. Aí, aí, aí. Já se jogou pra lá. Nossa. O problema são os pilotos que vêm também. Não, carro. Volta pra estrada. Isso. Se mantém atrás aí. Bem que eu acho que eu também... Eu tô bem no final aqui, né? E é uma vantagem, pelo menos, né? Tá. Vamos rodar com ele aqui. Nossa. Tá pesado. Tá pesado pra caramba pra puxar. Pelo menos conseguimos escapar... De sofrer um acidente no meio do rali. Bom, agora o detalhe é o seguinte, né? A gente precisa levar esse carro até o mecânico. Eu sei que o mecânico tá fechado. Não tem muito o que fazer. Uia. Mas já é melhor deixar ele lá do que qualquer em outro canto. Então, né? Bora pegar a estrada. Pra levar esse carro pra lá. Ainda bem que tem bastante combustível. Ou, nesse caso, diesel, né? Pra quem não sabe, esse carro é abastecido a diesel, velho. A diesel. Ih, vou entrar sem olhar na estrada. Tá, entrei. Já era. E, ó, lá vem o... Vem o... Vem o bagulhão. Entrei sem olhar aqui também. Pedindo pra morrer. Tá, mas pelo menos... Ai, ai, ai. Vou até frear. Nossa. Ô, o verde tinha que bater na gente, né? Ai, 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 ai. Nossa. Tá crítico. Tá difícil. Volta pra estrada, tia. Nossa. Tá me jogando pra caramba pros lados aqui, tia. Nossa. A Tsuma tá difícil de levar, velho. Putz. O verdinho tá vindo pra nos... Encher na porrada. Olha aí, que filho da mãe. Travou as rodas ainda por cima. Sai, cara. Quer passar? Passa, mas não me incomoda. Nossa senhora. Que cara chato. Ai, ferrou, galera. Ferrou, ferrou, ferrou. Quebrei tudo. Nossa senhora. Eita. É. Deu ruim total. Beleza. Põe lá. Vem aquele cara chato de novo, tia. Ó, ó, ó. Tá maluco, hein? Que cara xarope. Tá, beleza. Rapaziada, um resgate que deu errado, né? Remove aí. E agora, como é que eu vou fazer? Pronto, carro desvirado. Agora eu só preciso aproximar ele ali pra botar de novo no guincho. E vamos tentar levar esse cara até lá de novo, né? Eita. E com os espirros juntos. Vamos lá. Tá bem próximo. Onde é que tá? Ali. Fechou. Ah, tomara que agora esse carinha aqui tenha potência pra sair daqui, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aqui não vai ser fácil. Liga. Bom, ligar ele liga, né? Agora... E pra gente arrancar daqui? Nossa, fiquei bem desajustado. Na moral, hein? Fiquei vir aqui assim, ó. É, vai ter que ser bem louco até eu conseguir me ajustar de novo. Aí. Vai. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. E não sobe. Nem a pau. Ah, vai bater. Que se dane. Já tem que consertar o carro mesmo. Vamos quebrar tudo. Aí. 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 Foi. Beleza. Cara, tô completamente fora do negócio aqui. Mais azar. Vou assim agora porque... Parar só pra ajustar o... No centro do volante não vai valer a pena. Nossa senhora, o carro tá se jogando duas vezes mais. Que maravilha. Depois de vários momentos... Finalmente... Consegui chegar com o carro aqui. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Foi osso, hein? Ih, agora lascou porque tá cheio de coisa aqui. Bom, não vai passar mais carro nenhum aqui. Então vou fazer o seguinte. Vamos desengatar. Deixar esse carro aqui mesmo. Tira aí. Eu vou empurrar, velho. Eita. Vai ser o jeito que... Nós conseguimos pra colocar ele ali. Aí. Deixa aí. Nós vamos deixar ele pronto aqui pra... Pra fazer a cirurgia, né? Porque não tem muito. Vamos ter que esperar até segunda. Empurra. Vai, 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 vai. Até segunda-feira pra consertar essa naba. Tá doido. E... E vai. Nossa. Empurrei por cima do banco. Tá bom. Não tem problema, não. Puxa aí. Vamos pegar esse banco. Pega o banco e bota pra cá. E o pneu também. Tá. Acho que não tem mais nada aí. Acho que eu não tô em cima de mais nada aqui, né? Não. Nossa, mas amassou legal. Amassou a porta aqui também. Tá, enfim. Deu uns amassadinhos no carro aí, mas não dá nada, não. Bom. Agora o jeito... É esperar o tempo passar. E adivinha pra onde nós vamos? Pra nossa casa de campo. É lógico, né? Nossa casa de campo é bem mais perto que qualquer outra. E pra quem não conhece... É uma... É um baita de local, na real, né? Nossa, meu retrovisor do Setsumi é branco. E não é azul, não. É só eu não tava esperando. Eu achei que ele era... Azulzinho. Mesmo no retrovisor. Olha o jeito que o carro do mecânico tá destruído. Vamos lá. Cara, eu vou pela estrada de chão mesmo. Que agora nós estamos sem nada. Vai ser muito mais rápido. Cara, a casa de campo é a melhor coisa que... A gente colocou aqui. A gente comprou. Sério. É muito boa. Mais perto... De todos os lugares que eu quero ir. Chegamos. E eu nem vou fazer a volta toda lá. Eu vou ir direto pra cá. Caseminha mesmo. Azar. Vai, esses fênus voltaram pra cá, véi. Vamos deixar o carro aqui. Aí, ó. Oh, beleza, ó. Não disse muito... Mais perto que qualquer outro lugar, véi. Muito mais perto. Bah. Vamos passar a chave no carro. Pronto. O carro tá chaveado. E tá de boa. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscreve no canal. Deixa o like e as suas identificações. Valeu. E até o próximo.